Você sabe o que é uma afirmação falsa e enganosa? Sabe que é crime? Afirmação falsa ou enganosa é quando o vendedor se promete alguma coisa que ele não vai comprer. E isso é muito comum na venda de consórcios. E muita gente ainda é vítima. Apesar da gente estar constantemente falando, olha, essa história de cota contemplada não existe na venda de um veículo num consórcio. Só existem duas formas de você tirar um veículo num consórcio. Você ingressa no consórcio, paga mensalmente e aí você ou é sorteado, ou é sorteado que você vai receber uma cota contemplada. Ou então você vai tirar o carro no lance. Todos os meses uma pessoa dá um lance e o lance maior leva o carro antecipadamente. Fora isso, não existe mágica. Não existe nada que garanta a você que o vendedor, assim como o gerente do consórcio ou até o representante, que são pessoas jurídicas independentes, possam te entregar um veículo. Mas a história é sempre a mesma. Eles anunciam nos veículos de comunicação, anunciam nas redes sociais, um veículo para venda. A pessoa que está interessada nesse veículo entra em contato. E logo atende uma pessoa dizendo, olha, o meu carro eu já vendi, mas eu tenho quem tenha um carro. Pois é. Esta é a mesma história sempre. E é a sua história também, né, Dias? Olha só. Quem olha esse caminhão aqui, e está precisando de um caminhão com baú para fazer entregas, se encanta. E as fotos logo aparecem, e o vendedor dizendo que o carro está pronto para ser entregue. Pois é. E a pessoa pensa que está comprando um veículo. você nem imaginava que você estava na teia de um vendedor de consórcio? Não imaginava, Céssio. Infelizmente, acabei caindo, né, no... O Edilson está acompanhado aqui da Sandra, que é a esposa dele, e foi levado pelo primeiro vendedor ao segundo. Qual é o nome do primeiro? Elias. Elias. Depois, quando Elias disse que já tinha vendido o caminhão que ele tinha, te apresentou o Silvio. O Silvio. E o Silvio disse o que para você? Ele falou para mim que tinha um caminhão, que o caminhão estava no pátio da seguradora, que estava sendo pronto para entrega, após a transferência do valor que ele me pediu. Quanto ele te pediu? R$ 18.220. R$ 18.220. Para ele conseguir o dinheiro, ele teve que dispor do caminhão que ele tinha, que era o ganha-pão de cada dia. E aí vendeu o caminhão. Vendeu o caminhão, pegou o dinheiro, o caminhãozinho antigo, o que era? Em 2011, durante a Kia Bongo. Um Kia. Vendeu o carro por quanto? Passei parcelas, né? Tinha 18 parcelas. Ainda? E você pegou em dinheiro? Eu peguei em dinheiro R$ 18.000. R$ 18.000. Esse R$ 18.000 ele foi e deu aqui no valor com sócios. Você está vendo aqui essa declaração de capacidade? A letra não é sua. É do tal do Silvio. Do Silvio. Que você nem sabe se é Silvio mesmo o nome dele. Você só sabe o primeiro nome. Só o primeiro nome. O sobrenome eu não sei dele. Tudo letra do Silvio. Todos os documentos preenchidos pelo Silvio. Mas assinados pelo Edilson. Agora olha a história, e é bom que você conheça, para você não cair na mesma armadilha, né? Ou na mesma teia de aranha. Eles vão te induzindo, né? Dizendo que essa papelada toda que você vai assinar é uma papelada de financiamento. É isso? Sim. E a pessoa não está sabendo que, na verdade, ela está comprando um consórcio. Só que todos os consórcios têm obrigação de colocar uma cláusula como essa. Declaro que não recebi qualquer proposta ou promessa de contemplação com prazo determinado, seja por sorteio ou lance. Fui devidamente informado que as únicas formas de contemplação são sorteio ou lance e que deverei participar normalmente das assembleias do grupo, tendo ciência de que somente devo assinar este documento depois de preenchido todos os campos e declaro ainda participação da cota da assembleia a fim de conferir dados lançados nesta adesão. Bom, isso daqui está em todas as cláusulas de consórcio e ainda diz que ele vai receber uma ligação telefônica para responder tudo o que foi aqui preenchido. Só que na hora de assinar, olha só a história. Na hora de assinar, o vendedor faz isso, ó. Tampa a cláusula e diz para a pessoa, olha, assina aqui, assina aqui. Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Assina aqui e assina aqui. E a pessoa assina e não lê que existe uma cláusula dizendo que nada está sendo prometido. Mas para a gente ter certeza de que o vendedor prometeu vantagens que ele não poderia cumprir, ilícitas, portanto, vantagens ilícitas, vamos ouvir o áudio da primeira conversa que foi com o Silvio. E o Silvio dizendo que ia entregar um veículo para o Edilson. Vamos ver. Tudo tranquilo, tá? Do jeito que nós conversamos de hoje, está tudo certo. Na terça, feira ou quarta, ele vai entregar para você. Fica sossegado. É, né? Mas o rapaz não me ligou ainda, não, meu. Ah, não, mas fica tranquilo. Isso daí é o de menos. O importante é que a data já está pronta, já está feita. A ligação é só para confirmar e passar para o soldado. Ele pode ligar até um dia antes. Ah, é? Não esquenta a cabeça. É. Ele pode ligar até um dia antes. Não esquenta a cabeça, não. Está tudo certo. Tem informação que ele só passa para você mesmo. Ele não consegue passar nada para mim. Não, sim. Tem coisas que ele só fala diretamente com você mesmo. Ah, tá bom. Aí ele vai entrar em contato com você para você ficar atento aí, mas eles vão ligar. Fica tranquilo. Ah, e como funciona? Não esquenta a cabeça. Como funciona, Silvio? Ele vai ligar para passar um código aí? Que código é esse? Isso. Esse código, quando o veículo for entregar para você o carro, o carro, automaticamente, quando ele faz a liberação para a entrega, ele já bloqueia o carro. Bloqueia por satélite, porque o carro ele vai com o afreador, da seguradora, né? Aham. Aí a seguradora bloqueia o carro automaticamente, assim que o carro fica pronto para entregar. Aí só você consegue desbloquear o carro. Ah, tá. Entendeu? Aí eles passam esse código para você poder desbloquear. Entendi. Mas aí, Silvio, aí o carro já saiu para revisão já? Como que está a situação? Já, se eu não me engano, já está pronto para a entrega. É só ligar para você e avisar mesmo. Acho que está faltando um laudo lá do Inmetro, por isso que não entregaram ainda. Com o documento do Inmetro de liberação, aí a seguradora não fez o seguro, não está no seguro ainda. Só está faltando colocar no seguro. Como vocês podem ver, ele inventa uma história de que o veículo está bloqueado porque a seguradora vai bloquear o veículo e vai passar a senha para ele. Depois, ele inventa também que o veículo tem que passar pelo Inmetro. Tudo conversa. Tudo conversa afiada. Tudo mentira. Tudo afirmação falsa e enganosa. Porque o que ele quer, na verdade, o vendedor do consórcio, numa situação como essa, é tomar o dinheiro da pessoa. Depois que ela pagou, aí ele começa a sair pela tangente. Numa segunda gravação, que vocês vão ouvir agora... Então, eles passaram para mim aqui, que eu sou a entrega do veículo, só que eles têm que te ligar, porque eles têm que te passar alguns dados, alguns códigos, vão ligar hoje, então. Deve ter tentado eu não conseguir passar a sua entrega, essa prevista é para o dia 22 agora, 3 ou 3 da semana que vem. Ah, é? É. Aí você falou que eles iam ligar até às 5 horas, na quinta, não ligaram, não. Não ligaram, mas vão ligar, eles têm que te ligar, porque eles têm que te passar um código de desbloqueio, alguns dados, mas já foi tudo certo, já me mandaram essa data aqui já. Dia 22? É, dia 22. Enquanto você já não acreditava mais em nada, você ligou para o Elias, que foi o anúncio que você viu, né, no Facebook, né? Vamos ouvir a gravação. Então, meu, lembra que eu liguei para você, você me indicou aquele tal de Silvio lá, deve estar comprar a Iveco lá, meu? É. Então, até agora, mano, até agora nada, eu fechei o negócio com o cara, dei o dinheiro da entrada para o cara e o cara sumiu, o cara não atende mais celular, nada, meu. Eu não consigo mais falar com ele? Não. Mas será que lá não fechou por causa desse vírus, não? Não, então, mas a menina, você liga no escritório lá, eu ligo no escritório, a menina está falando que os caras estão externos, né? Só que desde o dia 22, ele prometeu entregar o carro para mim dia 22 e de lá para cá ele e não atende mais celular, meu, está desligado. Oh, rapaz. Cara, faz o seguinte, vou tentar falar com ele aqui, eu te ligo aí, então. Beleza, faz favor para mim, meu. Vixe, eu dei 18.210 lá de entrada, cara, e até agora o cara não me retorna, não fala mais nada, meu. Não, não, não tenta não, vou tentar falar com ele aqui, então. O que a gente vê e nota de tudo isso é que os dois estavam macumunados o tempo todo. Geralmente, o que acontece é que são dois vendedores e um cobre o outro nas mentiras, nas afirmações falsas e enganosas para levar o consumidor a achar que de fato está comprando um carro. E a cada momento, eles insistem com as fotografias que nós já mostramos de um carro maravilhoso que enche os olhos de uma pessoa que a vida inteira trabalhou fazendo entregas. Entregas. Quantos anos você tem? Eu estou com 47. De trabalho. De transporte, Celso, desde o... 18, 19 anos? É, 18, assim que eu tirei a habilitação, já comecei a trabalhar com transporte. Vamos andando aqui, vamos contando a história. Fica aqui do lado da gente. Tá. Vou aqui no meio de vocês. Pois é, gente. O que é pior? O Edilson teve que entregar o caminhãozinho antigo dele, porque vendeu, tinha que cumprir. Você demorou para entregar, mas teve que entregar e aí ficou sem emprego. Estou sem emprego. Estou parado, hoje já tem dois meses e meio. Há dois meses e meio. E os boletos, tem um boleto aqui. E os boletos vêm chegando. Só que ele não tem como pagar um consórcio. Por que ele não tem como pagar um consórcio? Porque ele não tem o veículo. Aqui, ó. E vão continuar chegando. São boletos de R$ 3.219. R$ 3.219, tem um aí de R$ 9.000. E tem um de R$ 9.000 aqui. Tem um aqui de R$ 6.535. E tem mais um de R$ 9.000 aqui, olha. Exatamente. R$ 9.883. Muito complicado, porque se ele ainda estivesse trabalhando com um caminhão maior, melhores condições, um caminhão novo, ele até poderia, com dificuldade, pagar, não é verdade? Mas sem caminhão, sem nada, ele não pode pagar absolutamente nada. Aí ele veio até o consórcio que fica aqui na mota. E veio falar com a pessoa aí, porque você tentou falar com o Silvio outras vezes e você não conseguiu, ele te bloqueou. Não consegui, me bloqueou. Aí eu vim aqui no consórcio e falei com a Ana Maria. Que ela falou pra mim que quando eu conversei com ela, ela falou que não vendia caminhão. Não vendia? Não vendia caminhão, que era apenas consórcio. Mas você falou pra ela que ele tinha te prometido. Falei que ele tinha prometido, inclusive ele prometeu com data de entrega, né? Que era pro dia 22 do 4. E ela? Ela falou que, que ela ainda achou ruim, falou que ia mandar ele embora. Se foi isso que aconteceu mesmo, ela falou que era errado, que ia mandar ele embora. Bom, ela pode até mandá-lo embora. Só que o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, vou mostrar pra vocês. O fornecedor do produto ou serviço, no caso do consórcio ou serviço, é solidariamente responsável pelos atos de seus repostos ou representantes autônomos. Portanto, se o vendedor prometeu, fez uma afirmação falsa e enganosa, que caracteriza crime contra o Código de Defesa do Consumidor, o consórcio, ou seja, a direção do consórcio, a empresa, é solidariamente responsável. Vamos até lá? Olá, nós estamos agora chegando na rua Janguru Sul, aqui na Moca, aonde fica o consórcio, ou pelo menos o representante do consórcio Valor. Eu não acredito que a direção do consórcio saiba o que está acontecendo, né? E que aceite esse tipo de prática. De toda forma, nós estamos chegando aqui pra ver se a gente consegue resolver o problema. Porque fazer afirmação falsa e enganosa é crime intitulado no Código de Defesa do Consumidor, é o artigo 66, pena de detenção de três meses a um ano, fora a prática de estelionato. Artigo 171 do Código Penal. Fica aqui, ó. Consórcio, vamos tocar a campanha. Tem movimentação lá dentro. Tem as luzes acesas. Dá pra ver, dá pra ver pelo... Oi, tudo bem? Por gentileza, quem é a pessoa responsável pelo consórcio? A senhora. A senhora? É. Como é a sua graça? É a Gládio, a doutora Gládio. Doutora Gládio, como vai a senhora, tudo bem? O senhor não lembra de mim? Eu me lembro, sim, é que a máscara... Lá da NERCABEMCO. Ah, como vai, tudo bem? Isso, como vai, como tem a palavra. Tudo bem? Faz muitos anos que eu não vejo você. É verdade. Deixa eu lhe falar. Eu tô aqui com um cliente do Valor, que foi enganado pelo Silvio, o vendedor. Inclusive, eu tenho várias gravações aqui do Silvio prometendo a venda de um caminhão pra ele e usando outro vendedor do consórcio como comparsa nessa história. Eu vou pedir uma gentileza pra você. Ele pode vir procurar a gerência, me procurar mesmo, se for o caso. E eu resolvo o problema dele. Então, vamos fazer o seguinte? Eles ficam aqui embaixo, eu vou aí conversar com a senhora? E a câmera também. Fica aqui. Fica. Você pode entrar, senhor. Tá bom. Vamos lá, então. Pode abrir ali. Você é a esposa dele. Sinto o mundo, tá? Sinto o mundo, a gente resolve tudo. Tá ótimo. Vamos tentar resolver da melhor maneira possível. Bom, a doutora Gladys nos atendeu e se comprometeu em resolver o problema no prazo de sete dias. Acho que agora nós vamos ter a solução do problema. Libera aqui pra gente, por favor. Nós vamos ter o problema resolvido e nós vamos voltar depois pra dizer o que aconteceu, tá certo? Tá bom assim? Já foi feito o pedido de cancelamento do consórcio e nós agora vamos voltar depois pra dizer como ficou. Provisoriamente tá bom assim? Tá ótimo. Tá ótimo. Provisoriamente estando bom pra ambas as partes, eu quero dizer que inclusive a doutora Gladys foi muito sensível ao problema e disse que já tomou providências em relação ao silvio que é o vendedor. Celso Força Humano, na Patrulha do Consumidor. E aí, Dilson, resolveu o problema? Resolvido, Celso. Eles depositaram o dinheiro? Depositaram, tá aqui. Aqui o comprovante no valor de R$18.209,00. Foi exatamente o que você tinha dado. Exatamente. Aqui, inclusive vocês estão vendo agora imagens aí do caminhão que o Edilson comprou. Tá bonito o caminhão, hein? Bonito, perfeitamente, graças a Deus. E voltar a trabalhar é bom? Muito bom, maravilhoso. É o que eu tava precisando, né? Já quase três meses parado, agora eu posso tomar minha rotina, né? Conseguiu o seu emprego de volta lá na transportadora? Sempre. O meu patrão é um pessoal muito bom e segurou a vaga pra mim até eu conseguisse outro caminhão, né? E graças a Deus chegou a vez. Tá bom pra você, então? Tá ótimo. E está bom pro consórcio valor que cumpriu a sua obrigação. Estando bom pra ambas as partes, Celso Mussomano, na Patrulha do Consumidor. Estando bom pra ambas as partes, Celso Mussomano.